E a gente está recebendo aqui no AgroB, nosso jeito diferente, inteligente de falar de agropecuária, de agronegócio, o diretor-presidente da EMATER Minas Gerais, Otávio Maia. Otávio, a gente falava, logo que a gente foi para o intervalo, eu falei sobre a questão da educação. E como que a gente melhorou essa questão da educação para o agricultor? Quando você aborda temas como certificações, licenciamentos, você percebe o quanto que eles estão mais antenados, entendendo que tudo isso faz parte e melhora para vender o produto. Como é que está sendo, qual é a avaliação que a gente faz desse trabalho que a EMATER tem batido na tecla, ano a ano, mas que tem tido um efeito legal, né? Com certeza, é um processo educativo mesmo, né? Você começar a demonstrar a importância, a necessidade e isso vai alimentando e criando essa cultura, né? De ir cada vez mais o pessoal aderindo às propostas. Muitas vezes você tem que ser o indutor da mudança, né? Então eles vão entendendo e vão, na prática, verificando as vantagens. Você comentou de certificação, de licenciamento. É uma necessidade. Cada vez mais, ainda mais aqueles produtos que a gente gera para o mercado externo, né? Para a exportação. Cada dia mais os compradores, os consumidores estão exigindo toda a vertente de rastreabilidade, trabalho de sustentabilidade ambiental, social, envolvido com aquela propriedade, com aquele produto. E isso faz parte desse processo de educação e do que eu citei da nossa MEXPAR, né? Da nossa metodologia participativa. De sempre construindo junto com o produtor a forma de atuar. Então a gente vai levando propostas, vai medindo com o produtor aonde ele quer chegar também para a gente ir junto, conectando com o produtor qual que é a demanda, a necessidade dele para ir atuando junto com eles. E ainda um pouco sobre educação, falar também hoje, que é chover no molhado, sobre a questão digital. A gente tem levado, tem construído muitos cursos, lives, tem adotado a questão digital que na pandemia o agronegócio não parou, né? A comida, nós não paramos de comer, a comida precisava chegar na mesa e o produtor rural não parou de produzir. E a EMATER tinha que dar a sua assistência. Algumas das vezes restrito ali o isolamento social mais radical em alguns momentos, de onda roxa que tivemos aqui em Minas. Qual que era o caminho? As redes sociais, o contato digital com o produtor. Então enviava às vezes um tutorial, gravava um vídeo ou um áudio e conseguia fazer com que a orientação chegasse ao produtor e a gente conseguisse apoiá-los, né? Então acho que essa vertente digital também acho que chegou para ficar. A gente está trabalhando na EMATER algumas iniciativas que a gente ainda vai lançar, mas algumas até já rodamos piloto, que é a inteligência artificial. A gente tem um bot de atendimento ao produtor, já o Mineirinho Bot na EMATER, onde ele consegue até um nível de atendimento com a inteligência artificial fazer o atendimento. Chega num nível de especificidade, ele encaminha para o extensionista, para o técnico que vai dar o atendimento. A gente também está criando uma loja virtual para comercialização de produtos da agricultura familiar, produtos e serviços agropecuários, né? Que a gente quer realmente trazer o mundo consumidor para o produtor rural do estado de Minas Gerais. Então nós vamos criar uma grande loja virtual, estamos em processo de contratação desse serviço, mas a gente tem também o nosso processo interno de capacitação. A gente promoveu, nesses últimos 12 meses, 250 contratações de técnicos da EMATER. E eles sempre passam por um curso de formação. Com as dificuldades de pandemia e o mundo digital, a gente chama de pré-serviço. O pré-serviço foi digitalizado também. A educação à distância, por meio da plataforma, do Moodle, do Zoom, essas tecnologias todas sendo usadas para a gente formar os nossos técnicos na parte teórica, e eles vão para campo para fazer a parte prática. Agora, o senhor falou sobre essa questão da tecnologia ter ajudado e tal, ter o robozinho. Agora, eu queria muito entender, até a visão, e não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de conversar com o diretor-presidente da EMATER, como é que está hoje o produtor? Como é que está depois dessa pandemia, que principalmente no início, talvez ali de março até setembro, foram meses bem complexos, bem difíceis. Como é que está hoje? Como é que está sendo o depois? Eu quero fazer um after-depois bem legal, assim, bem de 2022, que eu acho que a gente vai ter uma coisa legal para contar, um cenário para avaliar. Ainda está meio difícil. Márcio, pela sua percepção. Assim, eu falo que a gente tem um gargalo ainda, que é de infraestrutura de conectividade. Tem lugares que a gente ainda não consegue chegar com sinal de telefonia móvel, com sinal de dados. Então, esses lugares a gente precisa, e a tecnologia permite isso, trabalhar o offline. A gente chega com a propriedade, com todos os nossos suportes, faz o atendimento offline e depois que se conecta, todo o lançamento de dados é feito. Mas a gente vê, acho que na parte de inclusão digital, a gente vê o produtor, a gente sabe que o perfil, muitas das vezes, é mais resistente a tecnologias e digital, mas eu acho que a pandemia até ajudou nesse sentido, foi meio que forçado. Alguns que até têm resistência, não sei, não vou mexer com isso, mas às vezes foi a única solução. Então, a gente viu muito, muitas pessoas criando grupos de WhatsApp para comercializar seus produtos, porque não tinha mais as feiras livres, que é um grande canal que a gente tem de comercialização interior a fora, mais de 400 municípios, e nós já implantamos as feiras livres. E aí, de um dia para o outro, feira livre não vai poder ter mais. Como que a gente faz com aquele planejamento todo da produção para fazer a venda? Criamos um grupo de WhatsApp ali com o consumidor e o produtor junto, que foram, aos poucos, aderindo a essas tecnologias. Então, acredito que nós estamos. Claro que está longe de ser o ideal, mas nós estamos caminhando bastante. O caminho está sendo ali, né? Está sendo trilhado. Agora, dentro desse processo da EMATE, o que eu acho fantástico é que essa presença mesmo com o agricultor pequeno, a turma que está lá trabalhando, aquilo que a gente falou no início lá, o pequeno trabalha para o médio, para o médio vender para o grande. E a tecnologia, de certa forma, eliminou alguns custos disso, porque eu já vi isso, o pessoal da EMATE, na última cidade de Minas, até do início do estado, leste, oeste, norte a sul. Talvez, em determinados momentos, dá para a tecnologia suprir a saída do técnico. Já tem, estamos nesse caminho ou não? É, a gente fala que são complementares. A gente nunca... Não dá para eliminar. A gente não dá para eliminar. O trabalho do extensionista no campo, aí eu ainda não vislumbro como uma questão a ser eliminada, é uma questão a ser complementada. Mas hoje nós estamos em 806 municípios no estado de Minas Gerais. A EMATE atua. Então, a gente sabe que alguns lugares... São 853 municípios, gente. Ao todo. Dá 94,4% de cobertura. E na zona rural, é uma das poucas políticas públicas, é um pouco serviço que chega. A gente vê polícia, educação e a EMATE. São quantos técnicos hoje da EMATE? Hoje a gente tem técnico de campo, aproximadamente 1.200 a 1.300 técnicos de campo. Para cobrir 600 cidades. 806 cidades. É, 806 cidades é muita coisa. Muita coisa. Mas alguns municípios contam apenas com um extensionista. A gente tem um trabalho junto com as prefeituras. A gente atua por meio de convênio nesses 806 municípios. Eles fazem sessão de uma pessoa para trabalhar o administrativo e a gestão do escritório para justamente deixar o extensionista, que a gente chama, que é o técnico da EMATE, disponível para atender o produtor. Então, quanto mais a gente liberar ele para executar o trabalho da ponta, mais atendimentos e capacidade de atendimento a gente tem. Mas a gente sabe que é limitado, né? A gente realmente não chega a todos. Então, a tecnologia também nos ajuda a chegar aonde a gente não consegue botar o pezinho do técnico lá e sete horas por dia, 24 horas por dia e sete dias na semana. O robôzinho vai estar lá, disponível. O extensionista tem o horário dele, tem a capacidade da gente chegar, né? Otávio, e nesse processo de pensar um pouco a vida do produtor, te perguntar na lata mesmo, assim, tem muitos agricultores que estão com bastante dificuldade depois da pandemia? Você falava agora de financiamento, falava... Vocês que estão no dia a dia, tem gente que está passando fome, talvez? Olha, eu não diria passando fome porque a gente não está no dia a dia do produtor. Não dá para saber essa realidade diária dele. Mas passando por dificuldades, a gente pode garantir que tem muitos e precisando muito de apoio. Tem gente deixando a atividade. A gente viu com as viadas, né, que infelizmente acabaram com algumas lavouras de café, alguns migrando de cultura, alguns já indo para a soja, outros indo para outros tipos de produção, porque realmente fica muito estrangulado algumas atividades. A parte de leite, a parte de café, por mais que o valor de venda esteja razoável, até, assim, consideravelmente bons historicamente avaliando, mas os preços, os custos aumentaram muito. Então, mesmo o preço aumentando, a margem está pequena. Então, a gente tem que apoiar muito esses produtores, que um dos principais gargalos é acesso a tecnologias. Então, a gente vem, como eu comentei, né, o Marketplace, a nossa loja virtual, a gente vem criando esses mecanismos para dar acesso ao produtor. A gente tem alguns programas em parceria com parlamentares, por exemplo, o Mais Genética, que é a criação do deputado, hoje, federal, MD Madeira, onde a gente leva o semen de alta qualidade genética para o pequeno produtor rural. E isso na parceria com a emenda parlamentar do deputado, a capacidade técnica da EMATER, a prefeitura entra com o inseminador que está lá na ponta, quando o pequeno produtor que nunca teria acesso a um semen de alta qualidade genética tem a vaca dele preparada e pronta, ele faz uma ligação, o inseminador vai lá e consegue fazer a inseminação artificial. Melhora, assim, enormemente a produtividade dele. A vaca que antes dava 6, 7 litros de leite passa a dar 20, 25 litros de leite. Então, a gente tem que começar a multiplicar essas ações e a gente conseguir dar esse apoio que o produtor tanto precisa. É muito legal. Otávio, é muito interessante porque a gente conseguiu abordar aqui um pouco do trabalho da EMATER, falar de chuva, mas eu queria muito ter esse raio-x, porque eu sei que o tanto que vocês estão próximos dos agricultores, dos produtores de uma maneira geral e é muito interessante. Para a gente fechar, um minutinho aqui para terminar o programa, a educação será também o mote neste ano de 2022 que se inicia, a educação próxima ali do agricultor? A gente fala que o nosso trabalho é um trabalho de educação não formal, né? Então, assim, sempre foi e vai continuar sendo. Esse trabalho, dessa parceria, dessa proximidade com o produtor rural é o que move a EMATER e o que faz a EMATER completar 73 anos de história, né? Nós completamos no dia 6 de dezembro, 73 anos de história, a empresa pioneira em assistência técnica e extensão rural do país, a maior da América Latina e que vem se reinventando, mas sempre com essa missão de estar lado a lado ao produtor, apoiando o produtor. E a gente recebeu uma grata surpresa esse ano com o prêmio de melhores do agronegócio, o prêmio da Serasa Experian com a revista Globo Rural, a melhor empresa do Brasil na categoria serviços agropecuários foi a EMATER de Minas Gerais e a dupla alegria, a EPAMIG, foi vice-colocada. Então, a gente tem as duas melhores empresas de serviços agropecuários do país e a gente ficou muito feliz. Exatamente. Otávio, muitíssimo obrigado. Bacana demais a sua participação. Não estamos aqui abordando temas que a gente não vai voltar a falar, né? Porque, infelizmente, chuva está aí, geada está aí, os problemas de transporte também, mas tem as soluções e a gente está aqui para mostrar. Muito obrigado e até a próxima. As ordens. A gente conversou com o Otávio Maia, que é diretor-presidente da EMATER Minas, campeã, hein, nesse prêmio superimportante. E campeã também é a sua audiência, que eu espero tê-la no próximo programa. O Agro B, o nosso jeito diferente, inteligente, de falar de agronegócio, de agropecuária. Abraço. A gente conversou com o Otávio Maia,